O turismo está redescobrindo São Vicente. Uma prova disso foi a grande ocupação na rede hoteleira da cidade. Ela chegou a 94% das reservas disponíveis, ou seja, quase o total de vagas foram preenchidas nesse final de semana de Páscoa. E quem veio certamente não se arrependeu, porque o sol brilhou forte nesse feriadão, aquecendo a movimentação nas praias e no comércio de São Vicente.